Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal Falando de Uber. Resumo sobre a apresentação da diretora-geral da Uber no Brasil, a senhora Cláudia Woods. Acabamos de participar, eu já fiz um resumo aqui, anotei aqui alguma coisa, vou passar para vocês. Bem, como vocês já tinham falado, foi mesmo um monólogo. Ela ficou 40 minutos falando e depois ela respondeu duas perguntas. Entre elas, uma das perguntas foi mesmo sobre a tarifa. E olha, ela respondeu a resposta dela sobre tarifas. Bom, no final do vídeo eu vou falar para vocês como que ela respondeu e é um momento aí para a gente também ter a nossa reflexão. Bom, ela começou a sua apresentação falando sobre o ano de 2020, né, sobre o Covid e os problemas enfrentados aí por nós, motoristas e aplicativos e também pela empresa. Ela falou que foi um ano imprevisível e que a empresa teve que se inovar e se reinventar. Falou sobre o Uber Eats e que os entregadores também estavam na linha de frente. Assim como nós, motoristas e aplicativos, que precisavam levar aí os profissionais de saúde, fazendo então com que girasse, né, tivesse essa movimentação em plena época de pandemia. Então, a Uber Eats também teve que se reinventar e entrou em uma nova fase de entrega. E ela falou também sobre a promoção do serviço da Uber através do reembolso do álcool em gel, a assistência financeira, uso de divisórias, limpeza dos carros e a selfie com máscara. Tudo isso foi feito no ano de 2020 e está sendo feito ainda devido aí, trazer mais segurança com relação aí ao Covid. Também ela falou sobre o lançamento de dois novos produtos, entre eles o Uber Prom, né, com o intuito de aumentar a demanda nos momentos, né, em que não tem ali um passageiro que possa fazer essa viagem. E também a inserção do Uber Flash, onde são entregas entre pessoas, né, podem entregar ali um presente ou qualquer coisa entre pessoas. Dois novos produtos que foram lançados em plena época de pandemia, Uber Promo, para dar uma maior movimentação em momentos, segundo ela, de baixa demanda e também então o Uber Flash. E ela ressaltou também que nesse ano, embora tenha acontecido tudo isso, foram 750 milhões de viagens 5 estrelas, que é um ponto, assim, bom, que reflete muito o trabalho da Uber aqui no Brasil. Bom, ela falou também sobre duas novidades, aí ela começou falando sobre as duas novidades que vai ajudar os motoristas a gastar menos. Olha só, ela falou sobre o Uber Conta, né, que vai ter agora um repasse instantâneo. Então, você viajou ali, o valor já vai cair imediatamente na sua conta. É uma parceria que a Uber fez com o Banco Didio, que é do Banco do Brasil e Bradesco, portanto, bem confiável. Então, ela disse que você vai ter ali, nós, né, vamos ter o saldo na palma da nossa mão e o dinheiro na conta imediata. Agora, ele não vai ter anuidade e também não vai ter nenhuma taxa nesse banco 100% digital. Uma parceria Banco Didio com a Uber Conta. E também nós vamos ter um cartão, né, o cartão é onde a gente vai poder utilizar ele para fazer saques e etc. Também ela ressaltou aí o uso do Uber Pro, né, ela associou essa conta a Uber Pro. Então, ela colocou até ali duas situações onde poderá ser feitos saques e TEDs no Banco 24 Horas. E aí ela colocou aí essa imagem, né, onde começa ali com apenas um saque por mês, se você tiver na categoria azul. Dois no ouro, quatro na platina e diamante é ilimitado o saque no Banco 24 Horas. Também para TEDs, né, categoria azul, você tem duas TEDs por mês para ser feito ali. No ouro também duas, platina quatro e diamante ilimitado. Então, você viu aí que ela está fortalecendo de novo a utilização do Uber Pro por nossos motoristas educativos. E também ela falou que haverá, sim, a possibilidade de fazer aí transferências ilimitadas em qualquer hora do dia através do PIX. Haverá essa possibilidade. Ela falou também que vai ser, já vai ser implantado o Uber Loja, né, onde são várias lojas varejistas, onde a gente vai poder fazer compras com desconto e o dinheiro vai voltar na sua conta ali uma porcentagem. É o chamado Cashback. São várias, inúmeras lojas para a gente utilizar aí também com esse cartão aí da Uber. E ela falou também aqui, até ela apontou como dizendo assim, a cereja do bolo é o tag veloi, que você pode passar pelas praças de pedágio, estacionamento, com esse tag e você terá então dois anos sem anuidade do cartão. Você não vai precisar pagar por dois anos a anuidade desse cartão, certo? E vamos lá. Ela ressaltou também sobre o Uber Chip. Sobre o Uber Chip, eu já mostrei, tem um vídeo exclusivo aí falando com vocês, mas eu vou passar rapidamente aqui da forma como ela falou agora. Também é uma parceria com uma empresa chamada Surf Telecom, né, que ela utiliza três redes. É uma rede própria, 5G, a TIM e a Oi. É uma operadora de celular, né, essa Surf Telecom, aonde você vai também, através desse chip que você adquirir, você vai ter a navegação no aplicativo da Uber, gratuita, Waze, WhatsApp e também ligações ilimitadas, sem qualquer custo. Você vai ter 9 GB para utilizar e também ela reforçou aí a sua privacidade. Você pode navegar com tranquilidade, como se fosse um outro chip qualquer. Não tem problema nenhum com relação a isso. E ela até falou que os 9 GB, né, para efeito de conhecimento, ela deu um exemplo que é como se você tivesse utilizado 40 horas de Netflix, ou então 91 horas vendo fotos e vídeos no Instagram. Tudo isso com 9 GB por mês. E também, novamente, ela associou a Uber Pro. Ela começa com 50 reais e, para quem é Uber Pro, azul, paga 35 reais. 30 reais para o ouro, 25 reais para o platina e 20 reais por mês para o diamante. 50 reais é se você tiver algum problema ali, não for mais trabalhar pela Uber, quiser continuar utilizando o aplicativo, utilizando o chip, você vai pagar 50 reais. 30 reais, certo? No meu caso aqui, azul, 35 reais. E vamos ver como é que vai ser. Ela falou que, para isso, já está sendo feito testes, né, com o Uber Chip e vai estar disponível assim que for terminado. Então, nesse primeiro trimestre, já vai estar disponível aí no próprio menu do aplicativo. Tanto o Uber Chip, quanto também essa Uber Conta. Você vai abrir o seu aplicativo e já vai poder utilizar ali o Uber Conta nesse primeiro trimestre, conforme ela falou. E ela citou também sobre uma nova, o novo Uber Black, com carros de outras cores, né, que ela citou duas condições. Vai ter um novo, uma nova lista de modelos de carros que vão poder trabalhar no Uber Black e também um novo leque de cores, como carros, apesar de ficar, né, a cor Uber Black, todos os carros prata e azul marinho, por exemplo, né, vão poder ser utilizados, então, nessa categoria Uber Black. Bom, ela reforçou, né, mais uma vez ela falou sobre o Uber Pro, a utilização dele, através, né, dessas categorias, as vantagens que você tem ao utilizar. Como, por exemplo, os 4% no Posto Ipiranga, já mostrei pra vocês também, eu fazendo uso disso várias vezes. 4% é pra todas as categorias de Uber Pro. Também ela ressaltou aí que, se você é Uber Pro, você tem aí descontos, né, no cartão Vale Saúde Sempre, descontos em farmácias, academias e curso. Então, ela fortaleceu o Uber Pro e que chegou pra ficar mesmo, né. Bom, foi isso. Depois ela abriu pra algumas perguntas, ela respondeu apenas duas, né, e uma delas foi a pergunta em que ela brincou. Olha, perguntaram pra ela sobre o reajuste de tarifas, ela falou, olha, essa pergunta é uma pergunta de 1 milhão de dólares, uma brincadeira que ela fez, né. E ela citou que é um problema complexo, que é muito importante, a Uber tá sempre ali condicionando as tarifas, adaptando, né, em cada cidade. E ela, inclusive, pediu desculpas por não poder dar uma resposta melhor. Mas olha só, presta bem atenção agora. Ela falou que as tarifas, elas são resultado entre o equilíbrio do quanto o usuário está disposto a pagar e o quanto você e eu está disposto a receber. Então, olha só, a tarifa, ela é o resultado do quanto o passageiro quer pagar e o quanto você está disposto a receber. Te vem alguma coisa à mente aí, Uber Promo? Você está disposto a fazer viagem pelo Uber Promo? Bom, aí a segunda pergunta já é justamente sobre o Uber Promo. Ela falou também que a tarifa, ela é o resultado, né, você deve pensar numa tarifa também na diminuição dos seus gastos e é por isso que ela está implantando todas essas possibilidades aí que eu falei pra vocês durante o vídeo. Então, a segunda pergunta foi que o Uber Promo é muito ruim para os motoristas. Então, ela respondeu ali que você pode ligar o Uber Promo quando você quiser. É uma opção sua você ligar ou não, sem impactar em nada, inclusive, no Uber Pro. E ela está dizendo também que foi uma modalidade criada pra atender aí nos momentos de baixa demanda, certo? E ela sabe que o feedback nosso não é perfeito, mas pretende melhorar. Foi isso que ela falou na reunião, como eu falei pra vocês, um monólogo e apenas essas duas perguntas. Eu fiz várias perguntas lá, porém, as perguntas não foram respondidas, obviamente. Mas, como eu falei pra vocês, eu estou agendando aqui uma conversa com alguém lá da Uber que possa, assim, dar uma resposta exclusiva mesmo pra nós aqui do canal Falando de Uber. Beleza? Gostaram? Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos ter mais novidades aí, eu vou trazer tudo pra vocês em primeira mão. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos trabalhar, hein? Mais tarde aí, tem um Uber ao vivo. Vou mostrar pra vocês à noite aí como que funciona ali. Então, não deixa de se inscrever aí pra vocês assistirem esse Uber ao vivo aí, eu trabalhando ali efetivamente com os aplicativos aí. Um abraço. Fica com Deus. Até mais. Fica com Deus.